ação aonde tem vidro ai é onde você achou uma pedra enorme ai deixa de tamanho a pedra ação 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 Água de salina? Não, não prefira essa água soltada, é porque é doce Ajuda que o cara faz aqui, ó! Daqui a pouco eu vou sair com o frio Ah mãe, tu bota a roupa no caminho Não! Não! Não deixa não, nega Mãe o cabelo não, nega Não deixa não Deixa não o cabelo não Roda só, aí vai cheio de lama Lá, aí tá cheio de lama Ela quer moer o cabelo Vai pra onde? Tá lama aí, tem lama aí Bota o cabelo aí Não! Meu Deus Tá cobrada Ah Tem pés ali Tá falando da água, lama aqui, nega Aqui é lama, é cada ponta Eu não tô vendo onde a rodaçalinha tá e ali é lama Tem muita lama ali não, tem aqui na ponta cá, ó Só se alguém pisar ali E espalhar pra lá A gente tem medo ir pra lá É, abençoa É, abençoa o cabelo É, abençoa o cabelo Corre Corre Corre, meu filho da feira Venha logo É, abençoa o cabelo É, abençoa o cabelo O cabelo É, abençoa o cabelo O cabelo É, abençoa o cabelo O cabelo é deitado, né? Não, deitado no cabelo fica ruim É, abençoa o cabelo É, abençoa o cabelo É, abençoa o cabelo É, abençoa o cabelo Agora, agora o negócio vai pegar Eita, lasqueira Eita, gente Eita, fala isso não, né? Eu não vi a vigila Não é nada Eita, vai ser forte agora Agora, agora eu vi o negócio Até o cachorro não vê, né? Até o cachorro tá no meio É, brinca, né? Não vai brincar, não? Pega, pega Vai logo, Regi Pega, pega Vou pra fora ali o acanô Eita, dinheiro Olha lá, as boias E o cachorro pelo meio Tomando mão, soltando os carrapatos E os cachorros é Solta nos carrapatos, as porcas Para, nega Só tem essas coisas aqui da Terra Nova Oxi Eita, olha que coisa boa Já gosto de ver essas coisas ali Filma a Zé lá no Baguscha Márcio Já tá vendo? Cadê esse povo que tá lá embaixo? Cadê esse povo que tá lá embaixo? Cadê esse povo que tá lá embaixo? Agora só os casais, deixa o bebê aqui que eu olho Cadê esse povo que tá lá embaixo? Vai os dois meninos? Ela fica, cadê ela? Ali, ó Vinte, ó Será? Nega, filma a negocinha brincando Levanta aí, vai que eu tô cansada Filma tu que eu tô cansada Dá um zoom aí É, eu já tenho quase vinte minutos filmando Tira a bola que eu vou Oi Ah, ela, né? Cadê esse menino que tá brincando pra pegar perto? Eu não tô vendo Eu não sei, eu não sei quais aí Aí, ó Ela tá quietinha Calma as caras e vem pra cá Sai do meio Carinha, né? Ela é toda amaiadinha Calma as caras e vem pra cá, viu? Ó o meu filho ali, ó Vem a Hulk e Mirim Hulk e Mirim Calma as carinhas Hulk e Mirim, ó Tô lindo Ó, nega, pegando a banhinha, nega Pegando a banhinha Vai, Hulk e Mirim, vai Que eu li filme Viu? Pega ali, nega Pega ela ali Pega ela lá, nega Vai pegar ela lá Vem, tia Ela tá de boa, né? Vem cá, bebezinha Vem cá, vem Já se meteu A canha Vou de novo ali do maior De pegar um brunho, gente Tá quieta Certo, bonita Mais dela Tá lá dentro, o vergonhiano Deve... Olha lá onde tava Ó a cadeira Tá tirando praia Nega, fica odiando meus filhos, viu? Para, Radassa Que legal Não molha os outros não, Radassa Tô PraHAHA Tchau.